A preocupação da Fuji está focada na qualidade de imagem, na qualidade de imagem em vídeo, na qualidade de imagem em foto e eu realmente não vejo essa necessidade de eles se aprofundarem, focarem nessa questão dos 120 frames em 4K com áudio. E vou te dizer mais, você teria um arquivo extremamente maior. Pensa no seguinte, a Fujifilm está gravando 240 minutos em 4K. Bora fotografar. 120 prêmios com áudio ou ainda não na X-H2S? Estão preocupados com o marketing de 6K e não colocaram áudio em 120? Qual o motivo você sabe? Você sabe? Bora fotografar. Eu acho que você até me questionou no Instagram, não sei se foi você, mas me questionaram lá. Eu já falei isso num vídeo sobre a questão dos 120 frames com áudio. A X-H2S não vem com 120 frames em 4K com áudio, nem em Full HD. E eu vejo isso da seguinte forma. Aqui no Brasil você tem profissionais, que talvez seja o seu caso, que trabalham filmando eventos e casamentos em 120 frames durante o evento todo. E com o microfone espetado na câmera, com áudio, para captar o áudio, para depois transformar alguma coisa em slow, acelerar a velocidade do vídeo para conseguir fazer algo em tempo real. A Fujifilm, até o momento, não está realmente se preocupando com isso. Até porque isso não é uma coisa tradicional do mundo. É uma coisa muito mais tradicional aqui do Brasil. A maioria dos profissionais que filmam lá fora, eles filmam, e até muitos daqui, filmam com o áudio sendo gravado externamente. E depois sincam. Ah, como é que eu vou sincar um áudio num vídeo de 120 frames por segundo? É, concordo com você. Você vai ter que acelerar o vídeo e bater uma claquete ali num... Isso é uma claquete fake para você claquetar com o áudio, né? E fazer o sync. Quando eu preciso ter alguma coisa com o áudio, e depois eu vou transformar isso... Vou precisar de um slow, né? Já vou programado para isso... Eu simplesmente filmo em 60 frames por segundo em 4K, e eu tenho o áudio nisso. E depois, na edição, eu simplesmente converto ele para um vídeo mais longo, um vídeo mais lento, né? Um 120 frames. Transformo ele num slow. Mas aquilo que eu preciso de áudio, eu tenho porque ele é um vídeo em 60 frames por segundo, que eu converti para um vídeo de 120. Sem problema nenhum. E eu não degrado a imagem, né? De forma alguma. A imagem fica com a mesma qualidade como se eu tivesse filmado em 60 frames. Que foi o que eu filmei em 60 frames, mas o slow fica super suave. Então, quando eu preciso, e assim, é uma coisa extrema, extrema, extremamente rara, eu filmo em 60 frames por segundo, quando eu preciso de áudio, né? 60 frames por segundo para depois converter em 120 e eu tenho o áudio ali já sincado na câmera. Às vezes, uma coisa de questão de filmar carro, né? Com aquele ronco do carro passando, e aí você quer realmente já filmar em 120 para depois se encargo, para depois já ter o slow e depois fazer um speed ramp para você acelerar aquele processo, né? Acredito que facilitaria, no seu caso, para você que filma em 120 frames o tempo todo, ter o áudio, né? Eu não vejo, mas eu estou falando na minha condição, né? Como filmmaker, como produtor de vídeo, eu não vejo a mínima necessidade de ter um 120 frames com áudio. Eu fiquei muito satisfeito em ver um 6.2K e pouco me importou eu ter um 120 frames em 4K sem áudio. Mas eu estou falando assim, é a minha condição de produção, né? Não é a sua condição, né? O que é bom para mim não está sendo bom para você. Então, o que eu vejo é a preocupação da Fuji está focada na qualidade de imagem, né? Na qualidade de imagem em vídeo, na qualidade de imagem em foto. E eu realmente não vejo essa necessidade de eles se aprofundarem, focarem nessa questão dos 120 frames em 4K com áudio. E vou te dizer mais, você teria um arquivo extremamente maior. Agora, pensa no seguinte, a Fujifilm está gravando 240 minutos em 4K agora, a X-H2S, né? Em 120. Então, assim, 240 minutos são 4 horas. Imagina um vídeo de 4 horas com você tendo que gravar o áudio disso tudo. O tamanho do arquivo que você iria ter no seu cartão e o tamanho do arquivo que você teria depois que editar isso daqui. Até porque, assim, a Fuji está gravando em ProRes, né? A X-H2S em ProRes. Está gravando em RAW, Blackmagic RAW, né? Tudo bem isso daí, Blackmagic RAW e a outra versão, ProRes RAW, está indo em gravação externa, né? Via saída HDMI, mas ela grava ProRes 422 interno, né? No cartão, na câmera. Imagina o tamanho desse arquivo. Para ela conseguir fazer isso, ela tinha que trabalhar alguma coisa para que o arquivo ficasse menor para ser trabalhado de uma forma que você conseguisse gravar isso dentro da câmera, né? ProRes 422 internamente. Então, de novo, a sua condição, a sua necessidade não é realmente o foco da Fujifilm, nesse momento. Não sei se isso vai vir em algum momento, gravação de 120 frames com 4K, com áudio. Não sei se, de repente, 120 frames em Full HD, com áudio. Eu não sei, mas eu não vejo ela focada nessa coisa que você coloca como deficiência e eu coloco como desnecessária. De novo, é a minha condição de gravação versus a sua condição de gravação. Você precisa. Eu não. E eu vejo muita gente que trabalha com produção e, assim, até mesmo as pessoas que eu converso e, às vezes, produzo lá fora, fora do Brasil, que não se preocupam com nada. Ficaram contentíssimos em ver a 120 em 4K ou 6.2K de gravação e, em nenhum momento, questionaram essa questão sem áudio. E eu não vi nenhum comentário de gente lá de fora falando sobre isso. Eu acredito e, assim, as pessoas que eu conheço de lá não têm esse tipo de produção que o brasileiro tem, de gravar em 120 com áudio por conta de precisar do áudio em evento, precisar do áudio do casamento, gravando em 120 para depois acelerar o vídeo para conseguir ter o sync do áudio ali no mesmo arquivo. Eu não vejo essa necessidade lá fora. E, talvez, por isso, não exista esse foco da Fujifilm em trabalhar isso, mas sim em trabalhar a qualidade da imagem. Certo? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas isso é um ponto de vista meu em cima daquilo que eu vejo no que a Fuji está trabalhando. E é um ponto de vista meu em cima daquilo que eu trabalho, da necessidade que eu tenho. Em todas as lives aqui do canal, eu respondo as dúvidas do meu público. Então, eu te aconselho a se inscrever no canal para ter a sua pergunta respondida também. Eu vou deixar duas sugestões de vídeos para você acompanhar e me ajudar a poder contribuir na sua jornada. Eu espero você nesses vídeos. Até lá!